Vamos lá, vamos lá, aqui para os arquivos da Dante Games Tá aqui, Ney Dash vs. Choizinho, na KOF 2002 Ultimate Match Redondinho, Maturi, Nameless e King O que você tá achando do jogo? Maravilhoso, jogo atual, da cena, vai lá até, Red vai ficar puto com esse vídeo Choizinho, que tá achando do jogo aí, tá dando pra jogar legal? O que você tá achando dessa nova KOF aí? Nova KOF Nova KOF, é, eu tô querendo falar, mas o Choizinho não quer falar Então, nesse momento ele não quer assunto É só para arquivos aqui, que atualmente Ney Dash tá jogando essa KOF 2002 UM Pelo que vocês estão vendo, é o jogo de luta que ele tá jogando atualmente Vamos tentar puxar Olha que lindo Atualmente ele parou com a Marvel Infinity e tá jogando esse jogo Eu tô jogando ainda Marvel Infinity e a Tekken 7 Valeu galera, encerrando aí Ah, quem tá aqui hoje também na companhia Nosso grande amigo, Fenix Altered Valeu galera, encerrando aí Dante Games com vocês Daqui a pouco tá voltando a Tekken 7 hoje Já acabamos de desligar aqui que a gente tava jogando Mas já vamos voltar daqui a pouquinho Tá aqui ó, os dois jogos Não pode deixar de mostrar aqui Marvel Infinity e Tekken 7 Valeu galera, encerrando aí Dante Games com vocês